Mano, ó... Ah, tá ficando tudo, Coronado, adesivo, mano. Tipo que... Ficando o quê, vai? O que que você tá vendo que tá ficando? Olha aqui, mano. A marca aqui tá ficando tudo. Essa aqui é a marquinha da poeira, só passar um pouco. Que marca da poeira? Aí, ficou tudo... Mano, estragou tudo adesivo. Fica tudo rosa. Vou, mano. Não, viado. Não, Coronado, direi mesmo, vou arrancar o ônibus. Não, já era, já era. Não, já era, não, já tirei, já tirei. Não, não tem adesivo de ciência pra fazer o capô. Não, já era, acabou, mano. Todo mundo, tipo, só zoou o carro, tá ligado? Ninguém falou que o carro tava massa. Você desenvou o véio também. O capô já não tem mais isso, tá por arrumar. Mas o saco, deixa que eu arrancou essa, tá ligado? Pô, esse capô é... O seu adesivo é horrível, mano. Que horrível? Viado, esse adesivo é o mais bravo, não é importado. Você vai fazer isso com o bagulho, viado? Pode desgraça? Falei, como que faz pra tirar o... a poder do carro aqui? Mas você vai tirar por quê, mano? Deixa que... Ah, não, fica mó ruim. Já tá do lado, já, mas... Cara, do lado, quer tirar, mano. Não, não, velho, vou tomar pra lá, gente. Se não fazer isso aí, eu vou deixar de lado, velho. Mas se... Tô louco? Cara, para de caralho, velho. Não, não vai fazer isso. Você também não. Mas não vou tirar, eu vou tirar, juro. Rapaziada, mano, no vídeo de hoje eu vou fazer a maior trollagem desse canal. É o seguinte, gente, eu vou trollar o Coronado, mano, arrancando toda a plotagem rosa da minha Porsche 911. É isso mesmo, rapaziada, vai ser épica essa trollagem. Mas vai me dar uma dor no coração, mas vai ser épica a cara do Coronado quando eu fazer isso. É o seguinte, primeiramente eu quero que você deixe muito like, tá ligado? Muito like mesmo. Porque, meu parceiro, eu vou falar pro Coronado que essa plotagem que ele fez da Barbie aqui estragou, mano, toda a plotagem aqui rosa da minha Porsche, tá ligado? Vou falar que esse branco, esse Barbie, essas estrelas aqui, ó, estragaram a cor da minha Porsche, que era a cor rosa. E, mano, eu vou tentar tirar isso aqui na frente dele, tá ligado? E vou falar que ficou uma bosta e ficou marcado, então eu vou arrancar tudo. Nesse exato momento agora, o Coronado tá lá na empresa dele de envelopamento, tá ligado? Então eu vou chegar lá, vou tentar trocar uma ideia com ele e falar que esse bagulho tá ruim. Mano, o plano é o seguinte, eu vou começar a tirar tudo isso aqui e vou ficar muito bravo com ele e vou arrancar tudo, tá ligado? Então, basicamente, o plano é esse, o plano é simples. Só que o Coronado demorou muito pra fazer essa Porsche de rosa, tá ligado? Então, eu acho que ele vai ficar em choque e essa trollagem é pra vocês, mano. Deixa o likezão. Fica atento, mano, vê se você é inscrito no meu canal, porque às vezes, mano, o YouTube desinscreve as pessoas. Olha lá, mano, dá uma olhadinha lá no vermelhinho, se tá vermelhinho, pá. E, mano, se você não tiver, se inscreve. E se você é novo no canal, caiu nesse vídeo de paraquedas, já se inscreve, mano, porque o meu conteúdo é muito massa. Tipo, bagulho louco, tá ligado? Daquele jeitinho que a gente gosta. Jaminzinho do céu, você acha que o Coronado vai ficar bravo ou não vai? Eu acho que ele quis trolar o seio e você vai desfazer a trollagem dele. Mano, é isso mesmo, rapaziada. Olha isso aqui. Mano, o Coronado não perde por esperar essa trollagem aqui. Mano, eu vou arrancar tudo, mano, tudo. Eu vou arrancar todo rosa, tá ligado? Não é só esse bagulho da Barbie. O carro ficou bonito, confesso. Ficou massa. Mano, ficou massa pra caramba. Mas, talvez, é que eu vou comprar um carro novo, tá ligado? Tipo, aí eu preciso tirar essa cor. E aproveitando que talvez eu vou vender minha Porsche, não sei ainda, tá, gente? Não sei. Eu preciso deixar ela da cor original pra ver se eu vou conseguir, pra ver se eu vou conseguir. Tô dando muito espor aqui, mas vem comigo, que o pai sabe o que tá fazendo. Vou arrancar esse bagulho aqui porque talvez vai vir com a roupa nóis, cara. Macha. Então, bora nessa, rapaziada. Mano, falou aqui, irmão. É nóis. Até amanhã. Mano, esse carro tá muito sensacional, pai. Eu não tava ouvindo essa música, gente. Essa música apareceu aí do nada. Bora. Mano, eu quero ver a cara do Coronado pra essa trollagem, mano. Então é isso, rapaziada. Já tô com a Porsche queima rua. Então partiu a empresa de envelopamento do Coronado. Mano do céu. Essa Porsche, mano, toda de Barbie, é engraçada. Todo mundo olha. Você tá doido, mano? Vou voltar com a original dela. Você tá doido? Mano, essa aqui é a empresa do Coronado, pra quem não sabe. Chama, ó. Essa Azuzona aqui, ó. É a empresa dele. Deve tá lá dentro. Tá ligado? E eu vou chegar lá. Rapaziada, tá chegando a grande hora, velho. E eu juro que eu tô com um pouquinho de medo. Porque eu não sei a reação do Coronado. Eu vou agir seriamente, tá ligado? Eu vou ser muito sério. Vou falar, Coronado, vai tomar no seu... Vou ser um... Mano, eu vou xingar ele, tá ligado? Tipo, brigando mesmo. Vou meter o louco pra cima dele. Vai ver qual que vai ser a reação do bicho. Mano, chegamos. É isso. Ó, o carro dele tá aí, o Azuz. Aí, ó. Chama. Ó o Coronado lá, ó. Opa! Mano, eu não vou mostrar pra ele que eu tô gravando, tá, rapaziada? Eu vou esconder a câmera, peraí. Ei, Gê! Bom? E aí, Neve? Parabou? Não, eu vou trocar a fone, deve ser só. Tá ali? Não, peraí. De nada, você veio? Você veio? Vamos daqui, ó. Pra poder tirar a foto, você veio? Tira a foto do meu carro. Vai? Deixa o carro ali pra eu já tirar uma foto do carro de barco. Ali? Demorou. Aproveita, tá? Demorou. Tô sendo um coração com ele, tá ligado? Olha ali, ó. Chama. Aí, parei aqui. O bagulho dele, ó. Coronado, envelopamento. Mano, eu já sei o que vou fazer. Eu vou ficar gravando com o celular e vou deixar a câmera lá em cima. Aí, ó. Vou ficar gravando com o celular escondido, tá, rapaziada? Sim. Sim. E aí? Não quero gravar o bagulho da Vibe, não, né? Que eu já falei pra ele arrancar. Não, não. Não, não. Não vou arrancar nada, não. Deixa ele. Ó, deixa ele... Ele vai arrancar. Eu não vou arrancar o bagulho da Vibe. Não, eu vou arrancar. Eu vou até gravar você arrancar os bagulhos da Vibe. Eu quero ver. Eu não vou arrancar não, Vibe. Não, eu vou. É sério. Por quê? É que é de bom. Ah, Vibe. Tem uma cara mesmo? Como você tinha encostado, Vibe? Não, não. Foi só pelas doelhas, Vibe. Ficou horrível o carro. Ficou uma bosta. Tá louco, Vibe. É nervoso. Ficou, mano. Ficou muito ruim, mano. Mas, o louco, você fez móvidão. O bagulho causou muito, Vibe. Se eu começar a arrancar aqui, sair a parte de baixo rosa. Não sai, Vibe. O bagulho está novinho de novo. Aí, ó. Ficou marca, mano. Que marca, Vibe? Tá louco, Vibe. Eu colei hoje, irmão. Hoje. Não tem como o bagulho aqui. Deixa eu ver. Não, não. Mas, se eu arrancar a unha, você vai atregar o rosa, Vibe. Não, mas eu quero tirar o... Fechar tudo aqui, ó. Tá vendo? Eu quero ver se ficou marca. Não, não fica. Mas, na fundo da unha, se não, você vai atregar o rosa. Você vai arrancar tudo só. Nossa, mano. Vou arrancar, Vibe. Você não está achando graça uma carne? Mano, mas o bagulho está muito nervoso, Vibe. Do nada. Não, do nada. Você fica a puta. Do nada. Eu acho que não. É porque... Mano, eu fui pelo vídeo, tá ligado? Ô, louco, Vibe. Mas você... Você falou louco. Você está chamando a maior atenção. Ó, o bagulho não está saindo, velho. Tá bom. Eu vou... Eu vou tirar pra você... Ah, como que tirou certo? Eu vou tirar a boneca, certo? Eu quero te ajudar. Eu vou tirar a boneca e o resto você tira. Se ficar a marca dela, eu vou tirar o rosa, tá ligado, né? Que bonito. Mano, ó. Ah, está ficando tudo, Coronado. Olha aí, mano. Ficando o quê? Vai. Deixa eu te ajudar a ver onde está ficando. Olha aqui, mano. A marca aqui está ficando tudo. Essa aqui é a marquinha da poeira. É só passar um... Olha aqui, Vibe. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ah, estragou tudo o carro, mano. Ó, ó. Pronto, meu parceiro. Pronto. Para de chorar. Olha aí. Ficou tudo marcado, ó. Se fosse puxar, ficou marcado, ó. Se fosse marcado, não ia fazer essa tonagem, Vibe. Se fosse marcado, não ia fazer a tonagem. Se fosse marcado, não ia fazer a tonagem. Vibe, parece que esse bagulho faz seis anos, Vibe. Se fosse marcado, não ia fazer. Você acha que eu vou estragar o rosa? Tá louco, Vibe? Eu vou tirar pra você. Deixa que eu tiro o que a gente quer. Deixa eu instalar o safrador aqui. Entendeu? Tira, Vibe. Eu vou tirar o avião, tá? Não vai marcado. Pô, Vibe, pode tirar o rosa, tá louco? Não vai ficar marcado. Relaxa. Eu vou tirar o safrador. Se liga. Será que o safrador vai sair o rosa, mano? É isso que eu tô falando? Não vai, Vibe. Vai, mano. Mano, vai ficar. Eu sabia que ia sair o rosa, mano. O que deu o safrador? Rapaziada, o Coronado tá... Mano, tá em choque. Tem choque. Ele tá muito em choque. Calma, vai. Deixa que eu tiro. Sai daí. Eu tô tirando já. Lógico que não. Eu tô falando pra botar a minha carteira. Puxa. Aí, ficou tudo... Mano, estragou tudo o desvio. Mãe, olha isso aqui. Cheguei. Ó, tá vendo que tá a estrela lá embaixo? Essa marcada é de poeira ou de guarda em vila? Poeira não. É poeira, viado. Não fica marcada. Pena, colou hoje, hoje no almoço. Agora é sete horas, viado. Não deu tempo, né? Tem tempo para lá. Não deu nem tempo. Oh, mano, sei lá. Tá champando, velho. Vai arrancar tudo rosa. Oh, mano. Não, viado. Não, coronavídeo é mesmo, vou arrancar o rosa. Olha lá, olha lá. Não, já era, já era. Ah, não. Não, já era. Não, já tirei, já tirei. Não, viado, eu não quero adesivo. O que você sente para fazer o capô? Não, já era. Acabou, mano. Não, viado. Mas você vai arrancar o carro inteiro? Não, eu vou arrancar só onde você colocou os adesivos. Tudo! Então... Não, viado. Eu falei que ia arrancar. Viado, esse adesivo, sabe quanto foi esse adesivo? Quanto? 25 mil reais. Ah, mas já tirei, já. Não, viado, para de graça. Não, você tá fazendo graça. Não tô, não tô, não tô. Eu quero arrancar. É sério, mano. Eu vou arrancar o adesivo, o Barbie, e vou levar numa barra para você ver. Já era, já arranquei. Não, mas o capô eu consegui fazer. Tem mais roda. Deixa eu ver quanto você tem de roda. Ué, do senhor Rosa. Não, viado. Aqui, ó. Já tô arrancando. Não, viado. Não faz isso. Vai ter que manter. Aí, ó. Tá bom? Aqui eu só consigo fazer o capô. Aí, ó. Não arranca mais. Não, não quero mais. 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 Mas eu tava mal gostando até aqui, velho. Né? Todo mundo, tipo, só zoou o carro, tá ligado? Ninguém falou que o carro tava massa. Viado, mas tem uma ideia que o bagulho sai, mano. Eu preciso arrancar, viado. Mano, já quero arrancar. Já quero arrancar. Já quero arrancar. Já quero arrancar. Precisa desenvolver também. Capulho já não tem mais isso. Já vou arrumar. Mas, o Sarasso, deixa que eu arranco ele. Vai. Tipo, o da barra. Esse capô é... Inclusive, isso é horrível, mano. Que horrível. Viado, se eu desenvolver é o mais brabo, é o importado. Você vai fazer isso com o bagulho, viado. Bota de gráfico. Deixa aqui, deixa aqui. Ó. Não, viado, aí não. Aqui eu não tenho a visita pra fazer, ó. Só o seguinte. Deixa aqui. Amanhã você vai impede seu carro e não vai estar sem marca nenhuma. Eu vou... O capô eu vou refazer, que você já fez essa cagada aqui. Eu vou arrancar os adesivos e vou levar lá. O que será? O negócio vai ficar normal, velho. Normal. Deixa eu ver. Não, mas... Eu tô tirando aqui o... Eu tô tirando aqui o... Você vai estragar o carro. Eu quero arrancar o bagulho hoje, mano. Eu quero carro hoje. Hoje eu não falei pra você fazer isso com o carro. Viado. Porque hoje eu tô fazendo 5 de jogada aqui umas... 2 horas, velho. Tá bom? Mais 2 horas, você pega? Eu fico aí. Tá bom, então. Mais 2 horas, você volta aí? Vou. Quer caralho, você lá na cara? Não, eu peço o Uber, mano. Meu filho, você tá... Eu tô te entendendo. Ah, não, velho. Ó, de verdade, mano. Não vou... Parou, parou, parou. Parou de graça. Parou de graça. Parou de graça. Parou de graça, mano. Deixa eu arrancar. Ah, não quero uma roda, não. Parou, velho. Eu já desgastei. É, é, eu já desgastei, velho. Deixa eu tirar. Eu faço de graça. Não, mano. Eu vou te tirar. Eu quero tirar, mano. Tira pra mim. Tudo? Do carro inteiro? Tudo. Por que, velho? Pra que isso, mano? Como que tira isso aqui? Pra que isso, velho? Não, cara, não quero. Só por causa do meu gravado, velho? É, mano. Mas... Você tava achando mole aí pro galho, velho. Não tinha, velho. Não tinha, velho. Não tinha, velho. Basta de graça. Eu já gostei. Eu já gostei, já. Ah, você tá desgastei. Viado, barra de graça. Você tá estressado. Eu já vi, ó. Você mudou com a mulher e tem que fazer graça. Lógico que não, mano. Sai fora. Não, não vai rocar não, velho. Basta de graça. Eu não quero mais. Mas, velho, quanto que faz pra tirar o... Ah, colocar do carro aqui? Mas você vai tirar por quê, mano? Deixa o marco de vergonha. Ah, não. Ficou mó ruim. Já tá do outro lado, já, mano. Se tirar porque não dá pra mão. Não dá pra mão. Não dá pra mão. Não dá pra mão. Não dá pra mão mesmo? Não dá pra mão. Não dá pra mão. Não tem nada. Eu quero tirar. Eu vou tirar o barco aqui, só. Ah, não. Eu quero tirar tudo. Eu quero ficar roligos, não. Não, assim, vamos. Vai por causa do bagunho do barco? Eu quero tirar tudo, mano. Mas é só por causa disso? É sério? Não? Não, velho, é mancado. Não, não, não. Não, não. Eu quero tirar, mano. Não, velho. Não, velho. Vou tomar prolagem, gente. Não, vou tirar. Não, não. É sério? Não. Eu quero tirar. Eu não acabei. Eu vou tirar, vou tirar. Não, velho. Você tá tirando de guarda, eu tô me soltando. Não porque eu vou montar, velho. Pare de vergonha, cara. Não, não é sério. Vamos lá Vamos lá Mano, o Coronado tá chateado muito, muito comigo, juro Ele tá muito chateado, mano Ele tá, tipo assim, mano, desacreditado no que eu fiz, tá ligado? Essa aqui, mano, tá tudo sujo Essa aqui é a melhor trollagem que vocês vão ver hoje Juro, juro, juro Falei pra vocês que eu ia causar, mano Falei que ia arrancar essa aqui E eu ia arrancar o adesivo rosa Mano, foi muito engraçado Ele tá, tipo assim, mano, na frente da mulher dele E eu não gostei E ele, tipo assim, mano, ele tá sem entender nada Ele tá, tipo, achando... Mano, eu peguei muito pesado nessa trollagem, juro Vai deixar essa câmera aqui também Não, eu peguei muito Mano, eu peguei muito Rapaziada, é o seguinte, olha só o carro sem a plotagem O Coronado tirou toda a plotagem do carro, meu parceiro Mano, eu fiquei com uma dó do Coronado atirando porque ele tá bravo, tá ligado? Ele arrancou o bagulho inteiro, não olhou na minha cara até agora Tipo, tá um cinto engraçado, tá ligado? Olha olhando o carro pra ver se tem algum detalhe Mas é isso, eu vou mostrar o carro pra vocês, tá ligado? Mano, o carro não tem nenhum rosa mais, mano, arrancou tudo Arrancou tudo os rosas que tinha no carro, tá ligado? Mano, ele tá muito bravo Acabou, nego? É, rapaz É isso, cara Valeu, mano Valeu? Mano, assim ficou bem menor, esse é o meu carro Mano, assim ficou bem menor, esse é o meu carro Ficou, mano Quando eu coloquei o carro, você tinha gostado? Ah, mas eu queria o carro original, depois que você fez esse bagulho da Barbie lá, eu sabia que não ia ficar igual, tá ligado? É Falou, mano Falou, velho, obrigado, velho Daí, daí Ô, viado, tá louco? Comorou, então? Mano É, mano O carona tá bravo, tá cacete, mano Tá muito Mano, tá magoado demais Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Vai embora O bicho tá bravo, o bicho tá bravo, o bicho tá bravo Olha, comentando e agradecendo o cara por ter ajudado O bicho tá bravo O bicho tá muito Se ligou até a luz Mano, ele tá muito bravo Tá começando alguma coisa lá Mano, coronado Ele tá muito bravo Tá pagando tudo Vamos vazar Eu não vou contar pra ele que é cromagem Isso tudo aqui é no fato de uma cromagem, tá? Ele, tipo É bom mesmo ter tirado Tira não, barulho É bom mesmo ter tirado A cor, a cor ficou bem melhor É Gostou? Também Alô, rapaziada Fui com Deus, mano Alô, mano Rapaziada, turma a tabi daqui É isso? Gostou mais assim mesmo? Gostei, ficou melhor, mano Certeza? Ah, do jeito ela tava muito ruim Você tá ligado, né? Por quê? Ah, viagem, eu vou passar uma vergonha Ele na frente da minha vida Feito um funcionário ali, cara Ah, é que eu não gostei, tá ligado? Você ficou frisadão, cara Ah, eu não curti Tipo Eu chego, eu cheguei Igual numa empresa Cheguei nessa empresa Falei que eu não gostei do tramo Não queria que arrancasse Não, não, mas viagem Você viu o jeito que você chegou, viagem? Como? Viagem, chegou, mas você se dá Com uma moda adesiva, viagem Tipo, uma trollagem Você sempre brinca comigo, viado Deu algo mais pesado Nós sempre levamos a brincadeira Ah, gronato, você não tá da mesma? Viagem, não, viado É sério, é bom Não quero conversar não Você tinha chegado com a câmera Achei que você tava até trollando Mas depois que você não contou o adesivo Aí eu vi que Ah, não? Você tava putão mesmo, viado Mancada Você é louco, viado Ó o cara adesivo Você fez isso, você não foi inteiro É sério? Vai ficar assim mesmo? Ah, aí você fica na maldade Por causa do adesivo Aí não vai ficar brigado, tá ligado? Aí agora se você entender o meu lado Que eu não curti o que você fez Aí não vai ficar de boa De boa, viado Só quem quer Eu brinco com você E você vem comigo toda vez É isso E você é rouco com uma adesiva, viado Inteira, irmão Que isso, viado Ah, eu não gostei, tá ligado? Juro por Deus Achei que você tava trollando Não fui, viado Tá bom, viado Amanhã na conversa Amanhã na conversa É assim? É, falou, mano Certeza? Ah, não, eu nem quero, viado Ah, não, amanhã na conversa Falou Seu Javela Mano, que peso no coração Que eu tô sentindo de fazer isso, mano Vocês não tá ligado Ele tá muito bravo, mano Ó, o funcionário dele Falou, mano, obrigado Nem ouviu Mano, o funcionário acabou de ir embora Mano, o coronário deve ter ficado chateado Mano, eu tô vazando Sem falar que era trollagem Falou Mano, eu fiquei com dor, velho Fica com dor, coronado Depois você vai me assistir esse vídeo E você, mano Coronado do futuro Que te mexe nesse vídeo Mano, não fica bravo comigo, mano Eu tive que entrar Eu tive que ser meu papel chato, mano Coronado do futuro Ó Depois a gente vai dar risada de tudo isso Tá moro? Mano, ou depois o coronado vai assistir esse vídeo Eu vou falar pra ele que é brincadeira Mano, mas eu fiquei com a Dott Tendo ir embora Sem ter falado nada, mano Que era trollagem Eu falei pra vocês, mano Que seria a melhor trollagem de 2023 Tá ligado? Deixa o like, rapaziada Deixa o like E eu tô com o carro, mano Todinho da cor original Mano Que trollagem foi essa? Tá ligado? Caramba, velho Meu carro tá inteiro da cor original Cinza, tá ligado? Cê tá doido, mano O coronado ficou chateado comigo, hein, mano Eu acho que eu peguei pesado na trollagem Se você acha que eu peguei pesado na trollagem, mano Deixa nos comentários aqui Mas lembrando que é trollagem, tá, rapaziada? Eu não briguei com o coronado, sério Ele pode estar só chateado comigo agora? Pode? Mas depois o que eu explicar pra ele Ele vai dar risada, tenho certeza Mano Eu fiz muito papel de bravo, tá ligado? Tipo, que eu não gostei Eu cheguei, mano Igual ele falou Na frente da mina dele E na frente do funcionário dele Falei pra ele arrancar tudo E já era Mano, ele deve ter que ficar chateado comigo, mano Coronado, desculpa Coronado do futuro Me desculpa Mas eu tive que fazer pelos meus inscritos, mano Pelos meus inscritos eu tive que fazer isso Porque Mano, foi muito bom ver sua cara brava, mano Tipo, é difícil ver o coronado bravo E ele só fica bravo quando eu faço algum mal pra ele Tipo, ele não ficou bravo Ele ficou chateado comigo, mano Acho que é do jeito que eu falei com ele Do jeito que aconteceu a situação É, mano, acho que foi isso Mas, mano Tudo não passou de uma brincadeira Depois eu vou contar pra ele Eu vou falar, mano Tipo, amanhã, tá ligado? Hoje, esquece Hoje eu vou deixar o bicho Doido da cabeça E é isso, gente Espero que você tenha gostado da outra lá Se você gostou, deixa muito like E amanhã Provavelmente eu vou postar um vídeo Que vocês não podem perder Que eu vou falar e vou sair correndo E vou dar desreque Demorou Talvez eu vou comprar um carro novo Fui E aí E aí Tchau.